Sabe aquela perguntinha básica daqueles vídeos que a gente vê na internet? Câmera tal, em 2023, vale a pena? Então, nosso vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Em 2023, vale a pena? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Vlogzão aqui, estilo antigão, né, do YouTube? Não, então, tô testando um negócio aqui pra dizer pra vocês se dá ou se não dá. É um teste que nós vamos fazer juntos. Eu acho que eu já comentei aqui no canal que eu usei Sony por muito tempo, mas de um tempo pra cá, ou um bom tempo pra cá, eu já não uso mais Sony. E eu tinha uma câmera Sony aqui, ainda parada, e essa câmera era uma 7.3. Que na época eu cheguei a ter 5.7.3 e cheguei a gravar um DVD com Sony. Mas depois que eu conheci a tal da Blackmagic, eu acabei desistindo da Blackmagic. Oh, desculpa, da Sony, né? E acabei partindo totalmente pra Blackmagic. E esses dias eu coloquei pra vender a minha Sony. Mas por que eu coloquei pra vender? Porque eu tava afim de comprar uma câmera diferente pra fazer os testes. E confesso pra vocês que no primeiro momento, o teste que eu queria fazer era com câmeras da Canon. Porque sim, eu já tive Canon lá no passado, bem distante, e tinha vontade de ter câmeras Canon. Até porque eu tenho muito equipamento, muita lente top da Canon, que eu uso nas Blackmagics. E aí apareceu um amigo aí da internet, chamado Jeff, que me fez uma proposta a trocar por uma GH5. Aí eu pensei assim, GH5, nunca passou na minha cabeça ter uma câmera GH5. Será? Será que eu faço isso? E não é que eu fiz? E não é que eu tô testando essa câmera e essa câmera, que na verdade tem a mesma idade da minha 7.3, né? Uma câmera que tem a mesma idade. É ali de 4 anos atrás. E não é que essa câmera tá me surpreendendo e fazendo eu me perguntar o porquê que eu não tive essa câmera antes? Tem algumas coisas muito melhores, mas incrivelmente melhores. E tem outras coisas que... Não sei se incrivelmente piores, mas pior que a Sony 7.3. Lembre-se o que eu tô fazendo aqui, tá? Saiba diferenciar o que eu estou fazendo neste momento e o que nós estamos avaliando. Cansei. Cansei de falar. Cansei de falar e segurar a câmera pesada. Bom, os comparativos que nós temos que fazer é o seguinte. Não é uma câmera nova. Então não venha dizer pra mim que a câmera X é melhor que a câmera Y. Ou seja, ah, mas a FX30 é melhor. Ah, a FX30, gente, olha só. A Sony S3 é melhor. Gente, tô falando de câmera do mesmo padrão. Mesmo padrão. 7.3 e GH5. Ah, não é GH5S, é GH5. Vamos aos pontos positivos e negativos. O arquivo da GH5 é muito, mas não é pouco. É muito melhor. O alcance dinâmico dos 10 bits deste arquivo aqui é muito melhor que a Sony. É incrivelmente melhor. Então, ponto positivo pra GH5, porque a Sony não grava em 10 bits. E olha, não é uma diferença qualquer, é a senhora a diferença. Estabilização de imagem. Não tem como comparar a estabilização de imagem desta câmera com a 7.3. Talvez nas Sony mais novas possa até ter algum comparativo, mas neste caso aqui não tem como. A estabilização de imagem desta câmera aqui é incrivelmente melhor. 4K, 60 frames por segundo. É, coisa que saiu agora na FX30, né? 4K, 60 frames por segundo numa câmera de não sei quantos anos atrás. E o que mais que eu poderia usar aqui? Arquivo já falei, 4K, 60 frames por segundo. Eu acho que é isso. Agora vamos para os pontos piores. Se você está procurando foco automático, esquece. Não é a câmera certa. Tem foco automático? Tem, mas é uma porcaria. É lento, funciona, mas é lento. Outro ponto, lentes. Não é muito fácil de achar lentes da Lumix, por exemplo. Eu vi que tem muitos vídeos feitos com uma 12,35. Andei pesquisando aqui no Brasil, está 4,500 usada. Então não é fácil achar. Primeiro passo. Então ponto negativo. Segundo ponto negativo, foco e também lentes. Mas, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho algumas lentes micro 4 terços que eu uso nas Blackmagic. Então para mim está tranquilo a questão de lente. Foco manual, eu estou acostumado com foco manual. Eu uso foco manual no meu trabalho praticamente direto. Eu uso direto foco manual. Então, para mim não interfere. E aí um ponto positivo que eu esqueci de falar da Lumix, aqui da GH5. É que eu consigo casar os arquivos da GH5 com os arquivos das Blackmagics. Então, se tornou mais uma câmera para mim. A Sony antes servia apenas para gravar bastidor. Para mais nada. Eu não conseguia encaixar. Até sentei aqui, porque eu estou levando um cansaço para gravar aqui com a câmera na mão. Peguei a cabeça do meu tripé da KF. Tirei a parte que é de inverter ali, só a cabeça, sabe? E estou segurando aqui só o ballhead e um pedaço daquele avanço que tem do tripé em cima. E estou usando aqui como um suporte. E é pesado para caramba. Então, eu consigo encaixar os arquivos da GH5 com a Blackmagic. E isso é fantástico. E, na verdade, entra como mais uma câmera para o meu set de gravações. Para a minha gama de câmeras que eu tenho para atender a demanda que eu tenho hoje. Então, eu que não pensava mais em usar câmeras a não ser Blackmagic nos meus trabalhos. Com certeza, começarei a usar a GH5 no público, no gimbal. E as imagens encaixam perfeitamente. Mais pontos positivos que eu esqueci de falar. A GH5 grava em 4K DCI, que é o 4K, o mesmo 4K real que eu gravo nas Blackmagics. Eu não gravo naquele 4K 3.800, alguma coisa. Eu gravo em 4.000, mas é o 4K DCI. Então, a GH5 grava no 4K DCI. E outra coisa que eu duvido a Sony 7.3 fazer é isso. O que eu estou fazendo? Câmera na mão. Estou segurando a câmera aqui, tipo num monopé que eu improvisei. Eu duvido que daria para usar um arquivo se não fosse tudo balançando. Então, assim, é incrível esse resultado, essa diferença de uma câmera para outra. E lembrando, eu poderia estar gravando em 60 frames aqui. Eu não estou gravando em 60 frames, eu estou gravando em 30. Óbvio que se for para botar no 10 bits aqui, eu tenho que gravar no máximo em 24 frames por segundo. Que já é uma baita de uma imagem. Eu, particularmente, eu gravo tudo em 24 frames. Inclusive, os DVDs, tá? As pessoas me perguntam se eu uso em 60. Eu não uso nada em 60. Eu uso tudo em 23.98 ou 24 frames por segundo. Então, assim, eu estou super feliz com a câmera. Me deu vontade de novo de produzir essas coisas do dia a dia. Que eu não tinha mais gosto nenhum de fazer com a Sony. Inclusive, para você que usa Sony, eu tenho duas lentes muito tops aqui que me restaram ainda. Um 85mm f1.4 e também uma 20mm f1.4, que é a minha lente preferida quando eu tinha a Sony, era essa 20mm. Minha cachorra tá louca, tá maluca. Então, resumindo. Comparando câmeras da mesma época, essa câmera aqui é incrível. Sabe o que me faz pensar? Que talvez num futuro, um futuro mesmo, porque não tenho intenção nenhuma agora, é pegar a GH6. Porque, sinceramente, o que é isso, Sony? Meu Deus, que braba. Tá brincando. Então, num futuro, quem sabe uma GH6? Como eu disse, o arquivo é maravilhoso. As dificuldades estão no foco. Para mim, não é problema, porque eu já trabalho com foco. Para quem tem Blackmagic, gente, o que é? O que é um foco meia boca que nem o do GH5? Então, eu uso Blackmagic, que eu tô habituado a isso. Eu não tenho problema com isso. E, o que mais? O que mais que eu tinha aí pra dizer? O que mais que eu tinha aí pra dizer? Acho que é isso. Então, eu tô bem feliz com a troca. Bem feliz. Eu gostei de ver a cara da minha filha quando ela viu os arquivos, porque ela não gostou muito dela. Ai, porque eu gostava da Sony. A hora que ela viu os arquivos, a hora que foi pro processamento, que ela viu, tratando o arquivo em 10 bits, claro, não grava em RAW, mas aí é pedido demais também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo. Diz pra mim, você trocaria uma Sony 73 pela uma GH5? Se tu tiver as lentes, se tiver a oportunidade, troca, que tu não vai te arrepender.